Também fazer uma solicitação ao antigo DEMUT, agora setor de trânsito, CETRANS, que por favor vamos nos empenhar, ver o que precisa junto ao prefeito municipal e ao secretário de obras para poder repintar as faixas de pedestres na cidade. A comunidade está correndo muito risco com os irresponsáveis que não param nas esquinas, nas junções, nos sinais, mas mesmo assim se as faixas de pedestres estiverem repintadas com uma tinta boa que dê para ver de longe, eu acredito que pelo menos envergonhado esses irresponsáveis vão estar depois de passar em cima da faixa desrespeitando os sinais e alguém chamando atenção. Porque vai acontecer acidente mais grave. A gente tem visto na cidade aí, em algumas até publicações no blog do Frederico Suete, dos atropelamentos que vem acontecendo no centro da cidade, por desrespeito de motociclistas, que infelizmente se tornam uma bomba relógio em cima de uma moto quando vai fazer entrega de gás, entrega de água, entrega de pizza, entrega de remédio. Então, muita atenção vocês que precisam. Não estou falando que são todos, mas alguns irresponsáveis usam o poder da moto e da velocidade para poder costurar o trânsito na cidade. Então, por favor, muita atenção. A nossa cidade é uma cidade pacata, é uma cidade de interior, onde constitui grande parte de população idosa, população que não está acostumada com o trânsito ríspido e rápido de grandes centros e também de crianças que precisam se deslocar de suas residências para ir até as escolas ou outro afins e corre o risco nessas junções. Então, por favor, motociclistas, eu sou motociclista, vamos respeitar. Eu respeito, eu paro na faixa de pedestres, até com medo de ser atropelado de quem vem por trás, entendeu? Um carro ou uma moto, mas eu paro. Vamos parar, vamos dar oportunidade a quem está a pé, a gente pode parar um pouquinho, com a moto a gente chega mais rápido no local desejado. Obrigado.